Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes, ela e vice, solo Toda delicada, com o salto da labotã O da maçã, no Instagram, eu sei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve a saltação, espumando o cap Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia em a torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinhas alugadas A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance egg e seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trombar então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawaii Inovar o ditado, caixota vai pra dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da pandora Só não mostra o papai na net, que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, cobertura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Momentos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, Nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go nois é desde pequenini Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go nois é desde pequenini Tudo na vida tem o preço e eu to cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo boys e foto no iphone As top de aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu to cantando funk O wig disse não pode levar pro coração As puta caro os invejosos já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da puk Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go meu amor Cê quer gintelico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR toca essa na rede Let's go meu amor Cê quer gintelico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR toca essa na rede Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que da quebrada tão tudo siliconada Até meti uma mala hoje já não é mais assim Tá moiado nem em corte sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Cervejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não pago preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada estrada eu vou de carenada Tipo isca pras piranha elas fica apaixonado Talento no disfarçado Fuma on com os camarada Avisa let's go Vambora que é revoada Tipo Kevin na ebook 3 No banco de traiça Tá na quebrada baby não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano Aí novinha Elas querem fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas querem fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro Os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de Chile igual eu tava e eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu Divino som pesadão com tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer cuti com os cabezas Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Rian quer os taliban Pra doc maê ta muita trecha Que ela quk a Cuti com os cabezas Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Rian quer os taliban GBA, meu mano, é muita trem Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É let's nas abudas que transouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido o QG dos drag Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine, eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack, enquanto o Marolo beck No beat do GBA, o Nova Beb 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da Porsche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca inávida A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da Revoada, adestrador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nosso não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan joga na taça Let's go bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da Revoada Let's go todo mundo louco, hoje é festinha só de quem passou sufoco Avista o tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil, pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fodeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra graça Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bondino, espera a porta GBA e tocando é foda Let's go toca a voz gostosa Paz presença e as fachosa Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui